Precisando de dinheiro no GTA? Eu tenho a solução. Entre na descrição e procure Mauro Mods. Eu vou ganhar essa corrida, como sempre. Caralho, nós estávamos tentando com esse T20 aí, mano, com seus íris aí. Só vem, só vem, ó. Aí, pinguim, chupa meus olhos. Agora é quatro, ó, filho. Eu já vou jogar pros lados, já, ó. Veloz Furioso. Sai fora! Vamos lá, põe daqui com esses caras, os caras colocaram o bagulho. Como é que atira o negócio lá? Eu esqueci. Eita! A perna do... Ah, mano, o cara vai... Olha, tem doido aqui. Nossa, eu peguei, cheguei o ponte. Nossa, eu doei, mano. Olha isso. Tem que restaurar, restaurar, restaurar. Boa, mano. Como é que atira no mouse e teclado? Ele está em primeiro. Não! One Stop está em primeiro? Não! Estava em primeirinho. Eita, eu queria... Olha, é bem. Como é que atira, galera? Como é que atira, galera? Eita! Eu queria aprender a atirar, mano, na moral. Afunda, afunda o analógico que se você estiver jogando de controle. Estou de ré no meu Dual Riot. Não, eu não quero ir atirar. Alguém me ajuda. Você é gamer de verdade? Gamer usa o quê? Teclado? É, isso aí. É, o gamer usa teclado, seus lixos. Você está falando sério? Gay usa teclado, gamer. Como que restaura? Como que restaura? Não sei, gamer tem que saber restaurar no teclado. Se foda aí, cara. Ih, cruzão. É o F. Aí, cruzão. Falou que foi adotado. Essa corrente é bem fácil. Ah, bem fácil. Você está em... Em último. Eu estou em último. Eu estou em segundo. Vamos lá, galera. Lembrando que eu vou colocar o canal dos Brothers aí na descrição, certo? Se você não conhece, todos vêm um conteúdo foda. E vamos que vamos que o show não pode parar. E o Dato está em primeiro, né, mano? O Dato está em primeiro, né, mano? Jogando com o Noob é bom demais, cara. Sempre vou chamar vocês de jogar de novo. Mano, deixa eu ganhar aí. Eu estou filmando. Eu também estou. Eu estou filmando. Deixa eu ganhar. Bora, bora, bora. Eu estou em creche. É muito fácil a corrida. Nossa. Mano, vai tomar no cu. Como que usa o Nitro, mano? Como que usa o Nitro? Me explica também esse bagulho aí. Aperta o analógico. Quem estiver jogando de controle, tipo um stop. Quem estiver no teclado é número E, mano. Ah, mano. Quem foi que bateu em mim no meio da rampa ali? Vai se foder, cara. Boa, galera. Bate no bastão. Ah, eu caí, velho. Eita, agora está bem mais fácil com o Nitro, doido. Você é louco? Pô, agora eu já vou ganhar. Nossa senhora, gente. Pô, passa um cara aqui em mim. Quem que é o cara que está com a Rosinha gostoso? Eu, eu. Ah, não, cara. Tu não faz isso, não. Dá para o seu burro. Vou te passar, vou te passar. Mas não vou te passar. Ai, mano. Nossa senhora, gente. Eu estava ali em frente. Vai, 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 vai. Não estou chegando na nada, mano. Nossa, velho. Que louco. Quem é que bateu ali? Ah, velho. Meu cara mudou aqui, mano. Bicho piruleta. Quem é que bateu ali, tipo um bicho piruleta? Ai, 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 ai. É nada, é que bateu. Na barraquinha do seu Zé ali. Ô, Yelson. Vamos lá, vamos lá. Ah, barraquinha. Ah, mano. Aê, garoto. Vai dar, cara. Não caiu, não caiu, não caiu, não caiu, não caiu. Isso, vai assim mesmo. Nossa, me tem demais. Nossa senhora, mano. O pinguim está quase retardatário, hein, pinguim. Tô em quarto, hein, mano. Já tô em quarto. Já tô em quarto. Só tem nós quatro. Ah, eu não tô em quarto, não. Eu tô na sala. Nossa, que bosta, hein, velho. Piadinha legal, hein. Me deu um câncer, velho. Datão, se prepara. Vou chegar agora, galera. Terceira volta. Terceira volta. Os caras estão jogando contra mim aqui, né, velho. Todo mundo me caça, velho. Uh! Nossa, Datão, galera. Vamos aqui, vamos. Nossa, essa corrida é bem louca, velho. Olha aí, que loucura. Ô, como é que salto o míssil? Como é que atira? É o mesmo, é o mesmo do nitro, só que não tem, não tá tendo o míssil, só tá tendo Mano, não sei nem o que narrar nessa coisa aqui, fio. Eu tô só, só pregui minha habilidade. Não, mas eu peguei o míssil aqui agora, ó. Ih, rapaz. É a mesma pegada, é a mesma swag. Ih, agora eu peguei o míssil. Deixa eu achar o táfato. Eu não gosto de swag, não. Eu prefiro o chave, tá ligado? Uma moto. Tem moto em tudo na corrida. Vigem-maria, meu carro subiu, subiu, subiu e caiu do lado errado. Você vai ganhar não, Stop. Eu tô há 42 dias na sua frente. Tô alcançando vocês, hein? Ah, agora você vai me alcançar mesmo, errei duas vezes no mesmo lugar, ali em Passat. Eu fui inalcançável. Ah, vai se fuder, meu. Mano, só vou botar na minha frente, velho. Deixa eu falar, caralho. Eu quero comer o Dato. Alvivo, ô louco, ô bruxo. Nossa, gente, tá muito rápido. Ó, revelações mais bombásticas do programa mais vigiado do braço. Eita, eita. Ó, eu desci aqui sem querer. Vigem-maria, eu desci do carro. Tem querer, né? Ah, não, o que foi que fez isso? Agora eu vou ganhar, agora eu vou ganhar. Ah, lixo, é uma passeia ali no swag, uégu, uégu, moleque. Nossa, é infinita essa porra. É três voltas, né, filho? É três voltas e a gente vai ganhar aqui nessa porra, porque... Eu tô vendo dados, né, cara? Ô, 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 ô. Ah, não, mano. Começa com essas dificuldades aí. Não era essa corrida, não, Paulo. Ah, mano, foi a que você mandou essa, é a Napalm lá. Não, tem que... Ela tinha uns a hélice, tá ligado? Uns a hélice. Uns a hélice. Uns a hélice. Uns a hélice. Puta que parê, velho, mano. É que hoje tinha ligado essa vez. Ah, mano, eu quase ganhei, velho. Ela tinha uns catavento, tá ligado? Nossa. Eu não queria falar não, mas o Dato ganhou, né? Chupa. Mano, vocês vão ver o que eu fiz aqui. Acabou pra mim. Mas sabe que eu... Nossa, olha o pinguim lá, mano. Nossa, olha onde o pinguim tá, velho. Tá bonito, velho. Ah, tá bonito, velho. Como é que eu mando a chão aqui? Que coisa maldita, velho. Que coisa maldita, velho. Mano, olha como ele tá, velho. Eu sou muito... Eita, ele tá louco. Eu tô pro lado. Tira a rola da boca, pinguim. Ah, não, mano. Ah, não. Essas corridas aí, velho. Nossa, velho. Ele caiu, velho. Eu tô te fudendo, velho. Mano, essa corrida é uma bosta. Acabou, cara, velho. Sabe por que você perdeu? Então é isso, galera. Se você gostou, deixe seu like. Se gostou mais ainda, é um favorito desse vídeo. Não é inscrito no canal, gostou do que viu. Lembrando que o canal dos caras estará todos na descrição. Não esquece aí que você não vai se porque você não pode perder nenhum conteúdo. E conhecer o trabalho de todo mundo. Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Forte abraço. Beijo nessas suas bundas gostosas. Mentira. Dá tchau, pinguim. Ô, louco, mano. Tem que gravar mais umas três dessas pra dar vídeo. Eu gravei foi com o Eminem, na moral. Dá tchau logo, caralho. Dá tchau, pinguim. Tchau. Dá tchau, ornitorrinco maldito. Vou dar tchau não, que eu sou difícil. Dá tchau, gordinho gostoso. Tchau. Só ganhou porque tava de renite. Não se tá pipi. Valeu, galera. Até a próxima. Beijo juntas. Fui. Tchau, nhenhenhen. Tchau.